Salve cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Deite e a gente vai começar hoje aqui mais uma aula de astronomia lembrando sempre, essa aqui é a terceira aula essa é a última aula dos três pedaços de aula que eu estou postando sobre introdução à astronomia e aqui cientistas, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo geocêntrico a ideia inicial é que para você tentar entender como a ciência evoluiu você precisa voltar a algumas bases dela, mesmo que erróneas e o modelo geocêntrico pessoal, ele basicamente, ele teve grande importância principalmente na história científica e a gente não pode falar sobre o modelo geocêntrico sem antes a gente não falar de algumas ideias antigas e pelo fato de não ter o método científico alguns pensadores simplesmente imaginavam como era o universo e essas ideias antigas pessoal, elas não eram aplicadas mas mesmo sem o método científico, certos pensadores tentavam explicar o universo com algumas ideias idiotas, absurdas com todo respeito mas algumas ideias na época deles faziam sentido e cientistas, por que eu falo isso para vocês? o modelo geocêntrico, o nome vem de geo, significa terra e cêntrico, que significa centro ou seja, é um modelo que os caras fundamentalizavam que a terra era o centro do sistema solar ou teoricamente, centro do universo quem iniciou essa ideia da terra estar no centro foi um cara chamado Cláudio Ptolomeu, há 140 anos antes de Cristo ele teve vários trabalhos matemáticos, alguns astronômicos e ele visualmente identificou mil e 22 estrelas e nomeou muitas constelações essa é uma imagem do Cláudio Ptolomeu uma gravura na verdade e foi esse cara aí pessoal que começou ou foi o primeiro na verdade a tentar explicar como era o universo explicou da maneira dele, errônea na verdade mas tentou explicar ah, mas professor, como assim errônea? vamos usar a lógica cientista, como funcionava o modelo geocêntrico o próprio nome já fala geo, terra, cêntrico centro é um sistema solar basicamente que consistia em dizer que a terra era o centro ou seja, na concepção dele a terra era o centro de tudo e tudo girava ao redor dela a terra, mercúrio, vênus o sol girava ao redor de vênus que girava ao redor da terra tudo isso era, também Marte girava ao redor de tudo e Júpiter girava ao redor da terra tudo girava ao redor da terra basicamente e tudo era circulado por uma tipo uma camada de estrela e esse modelo geocêntrico que funcionava como uma cebola com a terra no centro e todos os astros girando ao redor da terra eu até entendo o ponto de vista dele na época já que quando você está aqui na terra dá a impressão realmente que tudo está girando ao redor de vocês aqui nessa imagem aqui é uma imagem melhor explicada mostra a terra no centro os planetas e o sol girando ao redor da terra e a esfera de estrelas ao redor meio que como se fosse a parede do nosso universo é um modelo estranho, pessoal eu sei que vocês sabem que hoje o que é o correto é o sol no centro mas naquela época, cientistas não se tinha material que se tem hoje para observar o céu foco, esse modelo, ele é errado mas ele existiu e por que eu falo isso, cientistas? o modelo geocêntrico ele pode ter sido muito ruim mas ele acabou sendo usado com base por outros astrônomos para entender que na verdade não era a terra no centro e sim o sol no centro aqui é mais uma imagem o universo era meio que um ovo com a terra no centro e esse modelo geocêntrico foi adotado pela bíblia e o interessante é que esse modelo ficou sendo usado durante mil e cem anos até que depois de um certo tempo com a produção de telescópios e melhoria nos cálculos matemáticos e observação dos corpos celestiais no céu houve divergências e um dos primeiros grandiosos que teve divergência contra esse modelo foi um cara chamado Nicolau Copérnico ele começou a analisar os planetas fazer observações e por cálculos matemáticos ele observou que os planetas eram menores que o sol e automaticamente eram eles que giravam ao redor do sol ou seja sol no centro com planetas girando ao redor aqui é o modelo colocado no livro do Nicolau Copérnico aqui são outros ele era um vasto desenhista também a ideia do Nicolau Copérnico era que o sol era no centro e o interessante pessoal é que ele se baseava por observações outro cara impressionante na minha opinião não era astrônomo era um um filósofo na verdade Giordano Bruno ele defendeu a ideia do Copérnico ele era muito amigo do Copérnico na verdade e como ele sabia que as estrelas eram sóis o que ele pensou? sim cada estrela tem um sol e no nosso sol eu tenho planetas girando ao redor dele inclusive a terra nesses outros sóis que seriam as estrelas teriam outros planetas e provavelmente outros planetas iguais à terra imagina um cara pessoal na idade média ter uma visão maravilhosa dessa acreditar que existiam outras terras em outras estrelas ele tentou conversar com a igreja pessoal para que mudasse essa ideia de achar que a terra era o centro de tudo ele na verdade quis tentar convencer e chegar a um consenso ele era religioso ele não era contra a religião o que aconteceu? foi preso torturado durante oito anos foi morto outro cara que a gente já falou na primeira aula o Galileu Galilei só que o Galileu Galilei volta a entrar aqui já que ele conseguiu provar isso visualmente com a luneta dele ou seja ele viu os objetos girando ele viu que Júpiter tinha lua ele viu que nem tudo girava ao redor do sol ele também observou o Vênus viu que Vênus girava ao redor dela mesma ou seja se Vênus girava ao redor dele mesmo a terra também pode girar o que explicaria a gente ter o dia e a noite já que o pessoal do modelo geocêntrico acreditava que a gente tinha o dia e a noite porque o sol girava ao redor da gente na verdade pessoal Galileu Galilei ele apresentou o modelo geocêntrico é o centro que você vê no lado direito da imagem com o sol no centro que entrou em debate com o modelo geocêntrico que a terra ficaria no centro esses homens eles foram de grande importância na astronomia pessoal já que tudo que se sabe hoje inicialmente surgiu com eles novamente falando Galileu Galilei tinha uma visão diferente ele provocou uma crise na igreja e a igreja por pensar que isso poderia gerar algum risco pro poder dela julgou ele e ele só não foi queimado pessoal porque ele ficou com medo e renunciou no que disse e o interessante pessoal é que nos tempos atuais Galileu Galilei pessoal em 79 a história dele voltou a ficar famosa o papa anunciou que ia novamente estudar o caso dele e em outubro de 92 foi tido o resultado e até hoje eu não entendi esse resultado pessoal porque ele foi inocentado pela igreja mas o que ele fez? segundo a igreja ele foi perdoado por ter ensinado que o sol estava no centro do sistema solar ele foi inocentado por ter falado que isso era verdade e importante ele foi inocentado por ter desdito que a igreja estava errada olha que coisa louca pessoal não entendo isso o outro cara importante foi Juan Skepler ele era matemático, astrônomo, físico ele pessoal estudou o movimento dos planetas e ele conseguiu logo de início entender que os planetas giravam ao redor do sol por uma atração coisa que ninguém naquela época fez ele estudou várias vezes o sistema solar e ele viu que o sistema solar era meio que regido por algumas regras e essas regras eram tão importantes que acabaram definidas como lei no livro dele quais são essas leis? duas leis a primeira lei de Kepler era que os planetas se moviam ao redor do sol em trajetórias elípticas ou seja, em formas de ovo o interessante cientistas é que como você tem uma forma oval você vai ter pontos que o sol vai estar mais próximo do planeta que é o afélio e pontos que o sol vai estar mais longe dos planetas que são os periélios se vocês observarem nessa imagem aqui é mais ou menos uma imagem que mostra bem a ideia de giro elíptico ao redor do sol tem pontos que vão estar mais próximos e pontos que o planeta vai estar mais longe do sol outra coisa importante cientistas a segunda lei de Kepler que é uma outra lei muito importante para a astronomia é que os planetas que estavam mais próximos ao sol pelo fato de eles estarem mais próximos ao sol o caminho que eles faziam era menor e automaticamente eles dariam a volta em menos tempo outra coisa os planetas que estão mais afastados do sol pelo fato de eles darem uma volta maior ao redor do sol eles demorariam mais tempo isso explica um dos motivos aí de Mercúrio dar uma volta em 88 dias ao redor do sol enquanto o tipo Netuno demora 267 anos para fazer isso desde já agradeço os cientistas espero que vocês tenham entendido tá se cuidem boa noite eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer o seguinte